Música Em termos, assim, bem técnicos, digamos assim, né, eu preciso ter uma preparação maior da minha energia para colocar em cena, né. Eu já tenho que ter, assim, um cuidado, assim, de não me cansar muito durante outras horas e tal, porque exige bastante, né. E, naturalmente, né, os anos vão acrescentando coisas na gente, a gente vai descobrindo coisas a respeito de si mesmo, a respeito dos outros. Eu sou muito curiosa, né, acho que todo ator é, a gente observa muito também os outros, conforme diz a personagem também. E, com isso, eu acho que vai se enriquecendo o trabalho, com sutilezas, né, com certas coisas que, talvez, há 14 anos atrás, fosse mais em cima do texto mesmo. Talvez, agora, ele esteja mais recheado com coisas minhas também. Mas, sabe que eles foram muito bem feitos? Porque só assim elas aprendem a não se meter com homens casados? Pode ser um termo meio cruel, o que eu vou dizer. Eu acho que os relacionamentos, atualmente, são tão banalizados, eles são calcados em coisas tão externas, tão fúteis, se entende? Que eu fico meio... Eu não me choco mais nada a essa altura, né, mas eu fico meio surpreendido com os relacionamentos hoje. No que que eles se baseiam, no que que eles se firmam, no que que as pessoas apostam umas às outras. Eu estou dizendo coisas pra te provocar, tu tem um ataque de fúria? E ele vê que alcançou o resultado esperado. Então, pergunta... Mas, afinal, onde é que está o teu senso de humor? Uma coisa que eu sempre pensei, né, que eu conversei com o Mauro, quando a gente começou a trabalhar, é que eu não queria fazer o louco tradicional, óbvio, clichê, né? Porque eu acho que isso afasta as pessoas. Assim, ah, ele é louco, eu não sou. Eu acho que exatamente quando tu vai trabalhando mais delicadamente, né, e vai fazendo o processo e acontecendo, no instante que aconteceu o elo entre o personagem e o público, e o público se entregou, ele já não critica mais, né? Então, o personagem pode percorrer a sua trajetória naturalmente, que o público não vai mais dizer, ah, isso está acontecendo com ela porque ela é louca. Porque todos nós somos um pouco loucos, né? E nessa questão, não só na questão do amor, né, da paixão, mas... Maravilhoso sim, viu? Não, eu achei legal essa oportunidade com o fetismo, entendeu? E a organização é muito boa, principalmente o pessoal que filmou aí, fez as coisas todas, o site é muito bom, muito bom. Eu gostei muito, achava boa a iniciativa, né? E dá essa chance de a gente ver peças de companhias em outros lugares, como Porto Alegre, e que já passaram, da Argentina, né, e que já passaram por vários lugares, né? Agora, tanto que Santa Maria é bom para a cidade de cultura, né? É. Sabe que nós conseguimos até chegar a festejar boda-de-prata? Não, 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 não. Mas ela me lembra perfeitamente que esse do namoro coincidia com o meu. Corteira das coisas. Não ia ser por causa dele. Obrigada.